Olá meus amigos, tudo bem? A mensagem de hoje, o nosso Chega Mais Perto, está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz assim Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza Esse texto é tão precioso, tão profundo e tão atual, que parece que foi escrito ontem, para nós hoje Mas esse texto fala de uma experiência do apóstolo Paulo com Deus, diante da sua conversão Diante da mudança que ele teve na vida, depois de encontrar-se com Jesus O apóstolo Paulo passou a ter um espinho na carne Esse espinho na carne é uma expressão figurativa para se referir a uma limitação que ele tinha Provavelmente era uma limitação na visão, porque lá em Atos 9, quando ele estava indo no caminho de Damasco E ele teve um encontro com Jesus no meio do caminho, na estrada, e aquela luz forte o envolveu e ele caiu totalmente cego Então há uma possibilidade de que esse espinho na carne seja uma dificuldade na visão Uma situação que permaneceu mesmo depois da conversão dele E pode ser também que isso tenha sido plano de Deus, para que ele não se exaltasse Para que ele não confiasse nele mesmo Afinal, Paulo era um homem muito bem preparado, era uma pessoa muito culta Era uma pessoa de uma capacidade acima da média Então a probabilidade dele se orgulhar como ser humano era muito grande E Deus ali permite que ele passe por esta limitação Afim de que ele permaneça dependendo de Deus o tempo todo Ele orou a Deus algumas vezes, pedindo para Deus curá-lo desse problema E ele então recebeu de Deus essa resposta que eu acabei de ler A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza E Paulo viveu a sua vida inteira com essa limitação Porém um homem espiritual, cheio do Espírito Santo Um servo de Deus, um evangelista, um pastor, um plantador de igrejas, um teólogo Ou seja, um instrumento poderoso nas mãos de Deus Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus Mesmo que você tenha alguma limitação física Ou em outra área da sua vida Deus ainda assim usa você Quando você está nas mãos dele Quando você anda com ele Quando você confia nele Nada pode impedir a manifestação de Deus na sua vida E nada pode impedir um Deus Todo-Poderoso Usar você para a honra e glória do nome dele Hoje, pense nisso A graça de Deus te basta A graça de Deus está sobre você Amém? Eu vou orar por você Senhor nosso Deus, abençoe esta mulher Este homem, este jovem, esta família Que a tua graça seja suficiente na vida dele e na vida dela Em nome de Jesus Amém Amém Para saber mais sobre esses assuntos Acesse o link que aparece nesse vídeo Tenha um bom dia Com a graça de Deus Amém